Aí, se eu quiser sair, eu saio, pronto. Agora eu vou sair do cenário. Se solaram pra não sair... Aqui, ó, eu jogo essa cadeira pra lá. Eu vou pra cá, aqui. Aí, mostra aí, ó. Aqui, quero ver se me acha. Aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Agora que eu saio de novo. Aqui, aqui.